Episódio de hoje, Pé na Porta, Gaveta na Cara. Mano Alph. Gaveta, o que acontece se tomar duas doses de Gritas Mil? Acho que dá tudo certo, só tomar cuidado pra não tossir. E cadê o Solzão? Quando o Gaveta chupa um dedão, ele realiza uma espécie de canibalismo. Canibalismo seria se eu comesse o dedão. Mas chupar seres da outra espécie tem outro nome. O que será que o Gaveta estava gritando quando ele foi tirar a foto do perfil? Questionado Tony. Gaveta, sou eu. Não, peraí, cara. Eu já te zoando o seu programa. Peraí. Zoa eu. Zoa eu. Zoa. Zoa. Para não. Zoa eu. Castro Brother. Gaveta, eu queria muito aparecer no Gaveta na Cara, mas o Matheus não quer. O que a gente faz a respeito? A gente mata ele. Que isso, cara? Ele é meu irmão. Não, zoeira, cara. Tô de brincadeira contigo. É só a gente chegar pra conversar com ele, entendeu? Um lugar bem alto. Prédio. Quando a gente estiver lá em cima, eu chego em puro. Bicadeira, cara. Bem perigoso, né? Não, tudo bem. A gente vai lá embaixo e... Zoa eu. Zoa eu. Não, agora não. Peraí, cara. Agora não. Zoa. Zoa. Zoa eu. Não, não. Sai. Marcos, Marcos, vamos fazer o seguinte. Nada de alto. Vamos conversar. Não tem um lugar agradável. De repente, na praia, beira-mar. E a gente empurra ele na água. Segura ele ali um pouco. Só pra ter a respiração um tempo assim. Gaveta, cara, então... Vamos deixar isso pra depois, né? Melhor. Tá, tá tudo bem. Mas, cara, não vamos deixar de agitar isso, não. O pessoal nos comentários tá louco pra que você participe. Olha lá, mais um querendo aparecer aqui no Castanhari. As horas que eu tento aparecer, não roube nossa chance. Cura fila, seus bosta. Sai daqui. Puta de pariu. Tô desde o início desse canal, deixa eu aparecer. Chega as estrelinhas caindo de paraquedas, aparecendo no meu lugar. Vai se foder. Veja. Queima ele. Queima. Sempre funciona. Olha esse Dom Mateus. Seja essa falha. Gaveta, mostra o seu tanquinho. Ah, não, não. Pera aí, você não tem. Tem um sintátil, merda. Mas, Max. Gaveta, acho que tem um pixel morto no seu pescoço. Ah, que nojo. Tira, cara. Tira. Fica, fica. Tira aqui. Gaveta, não brigues comigo. Pode deixar. Eu não penso só no meu umbrilho. Finge que tem um comentário super legal aqui. Finge que tem uma resposta super legal aqui. E agora? Não, ainda não. Tá bom, eu espero. Daniel Santos. O que seria uma collab? É um tipo de comida com arroz e pimenta. É um conjunto habitacional. É uma posição sexual. Eu vou morrer em outro estado. Que eu estudo. Gaveta, quando eu chegar na cremosa, eu falo o quê? Desculpa. Leandro Dourado. Agora eu vou rolar. Ana Carol Baiense. Gaveta, seu nome é Gaveta. Gaveta. Por que você curtir? Gaveta. Que coloque algo dentro de você? Gaveta. Sim, Ana. Eu gosto que coloque... Dinheiro. O que eu beijo pro Briggs é no coração e o nosso é na bunda. Porque a relação que eu tenho com o Briggs é mais fraternal. Com vocês é mais... Íntima. Adriano Lima. Morra de inveja, Briggs. O seu beijo foi no coração, mas o meu foi na bunda. Viu, ele entendeu? Máximo dá. Já tivemos chaneto ali na cara e vários gavetas na cara. Quando teremos chana na cara? Depende só de você. Jaira Vidal. Meu sonho é aparecer no Gaveta da Cara, mas eu tenho vergonha de pedir. O que eu faço? Pago no Gaveta. Se você deixar tipo uns 15 mil reais, fazer por aí assim. Na mão dele, cara, eu tenho certeza que você vai aparecer. Meu sonho é aparecer no Gaveta da Cara. Peraí, pô. Mas eu tenho vergonha de pedir. Peraí. Não faço. Pô, pera. Meu sonho é aparecer no Gaveta da Cara. É, não vai aparecer não. Tchau, cú! Levanto. Gavetão, faz o gato miopia tocando na pantera. Piada literária. Gatão Douglas. Não acredito, zerei a vida. Obrigado por falar meu nome. Cara, a sua expectativa de vida é muito baixo. Inveja! Glenn Fiorinho. Você manda eu apertar na c**** de inscrever, mas eu já era inscrito. Como proceder? Bom, se você já era inscrito, daí você passa para os seus irmãos. Mas eles já eram inscritos. Daí você passa para a sua mãe. Ela já era inscrito. Daí você passa para o seu pai. Mas ele também já era inscrito. Porra, daí você passa para a sua avó. Ela também já era inscrito. Daí você passa para a sua conta bancária que vocês estão sustentando esse canal. Pai, Javeta! Nígio Guimbeiro. 28 de maio é o meu aniversário. Eu sou do Piauí. Ah, não. Desculpa, desculpa. É isso aqui. Zou eu, zou? Zou? Balanho e télix. Não viu, já sou eu. Não, não. Zou eu, zou? Zou? Achê que dessa porra! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, olha só, vocês que curtem Afonso Solano, que tá sempre presente aqui no canal, muitos já sabem, alguns não sabem, ele faz parte do Matando Robôs Gigantes. Meus grandes amigos, acho que a maioria conhece, né? Um dos maiores podcasts aí do Brasil, que mora totalmente no meu coração, number one. E o Matando Robôs Gigantes está de casa nova, matandorobôsgigantes.com. Uma nova fase nesse grupo altamente hilário. Se você não sabe, a Gaveta Filmes edita os vídeos deles pro YouTube. E agora eles estão com força solo. Você, caraca, de onde saiu o Afonso Solano, esse cara que é tão engraçado. O grupo todo é muito engraçado, cara. Vale muito a pena você conhecer Matando Robôs Gigantes. Você entra aí. E pra não dizer que eu não fiz nenhum... A GGRF Geek & Game Rio Festival. Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Esse é o evento que você que mora no Rio tanto pediu. Porra, eu queria ter um evento, cara, irado. Um evento nerd, um evento geek, com muita atração, muita coisa legal pra fazer. Chegou. No Rio Centro, já tá sendo construído lá. Cara, eu já falei aqui dos convidados todos que estarão lá, né? Vai ter festival de cosplay. Teremos vários expositores famosos e grandiosos pra vocês ficarem lá passeando e curtindo. Teremos uma Gamer Stadium, esse nome. Que é basicamente aquela arena de combate que vocês estão vendo aí. Para os gamers entrarem em delírio. E além disso, ainda teremos aulas também. A GGRF Lab, que é totalmente do grupo. São workshops que nós faremos lá. Eu, incluso, com o meu workshop de edição de vídeo com desconto na GGRF. Meu sócio vai estar lá falando sobre empreendedorismo geek. Workshop de quadrinhos, literatura. Cara, esse evento vai ser animal. Tá, meu querido? E eu trago aqui alegria. O meu negócio é trazer alegria pras pessoas. Eu trago desconto. Você pode conseguir um desconto de 20% na entrada da GGRF, se você usar o promo code 20-GGRF. Ok? Atenção, isso não vale para os workshops. Isso vale para a entrada nesse mundo mágico, encantado, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro. Eu estarei os três dias lá, cada dia fazendo uma coisa diferente. Quero ver todo mundo. Venho de outros estados, venho de outros planetas, venho de outros lugares. Guardo vocês. Eu não sei por que eu estou falando com a mãozinha assim, juntinha. E é isso, pessoas lindas e maravilhosas. Um beijo, gentil, no seu cu.